Música Durante a semana o ingresso foi cobrado a 25 reais Não é por nada, se a gente quer encher o estádio, continua cobrando os 25 reais, 30 reais no máximo, se fosse o caso O torcedor quer assistir o jogo, é isso que ele quer, nós queremos encher o estádio, a gente quer se divertir, mas a 50 paus não dá Música Música O que você quer? Oh, oh! Ponte do terror, dominam a refeição! No interior, ponte que foi, Viva минутa, tu acabas! Viva, todo mundo se matai! É bacia! Hey, seu cara! O cara não tá falando... Ô maluco! Ô filho da polpa! Pega não! A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL